Essa eu acho que pouca gente conhece É a última música do último lado do último disco de Cazuza Se chama Quando Eu Estiver Cantando Tem gente que recebe Deus quando canta Tem gente que canta procurando Deus E eu sou assim com a minha voz desafinada Peço a Deus que me perdoe no camarim Eu sou assim Canto pra me mostrar de besta De besta De besta Quando Eu Estiver Cantando Não Se Aproxime Quando Eu Estiver Cantando Fique em Silêncio Quando Eu Estiver Cantando Não Cante Comigo Agora Essa é só Para todos nós E o Cazuza amava essa música 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 Eu Estiver Cantando Porque Jesus Eu Estiverも Peço a Deus que me perdoe no camarim Eu sou assim Canto pra me mostrar De pensar Quando estiver cantando Não se aproxime Quando estiver cantando Fique em silêncio Quando estiver cantando Sempre cantem com a gente Obrigado Fique em silêncio